Servidores lindos, tudo bem? Os ingredientes pra gente fazer uma rosca, gente, olha. Dois pacotes de trigo, dois ovos, o açúcar, o óleo e uma pitadinha de sal. O fermento flexman ali, ó. Aí coloquei uma colher de açúcar na xícara, uma colher de fermento flexman. Não precisa mais de uma, gente. Uma colher de trigo sem fermento, um pouquinho de leite. Tá feita a isca, gente, ó. Mexeu aí, ó. A isca tá pronta, agora a gente reserva. Reserva aí. Aí a gente vai pra bacia, né? Coloca o leite. São cinco copos de... São três de leite e dois de água, gente. O copo de óleo tá aí, ó. Morninho, sabe? Olha a isca, gente. Não foi nem cinco minutos. Nem três minutos. Olha aí como é que ficou a isca, gente. Uma bênção. Aí na bacia dois ovos, a isca, né? O trigo tá peneirado ali. Mexi bem com a colher, né? Aí, ó. Já mexi até ficar nesse ponto e depois coloquei a mão na massa. Olha, gente, tanto tá fofinha a massa. Ó. Enrolar agora, né? Olha, já enrolei. Olha aí, gente. Isso aí é com queijo, essas compridas. Olha aí, gente. Tanto tá bonito. A mosquinha ali sentindo o cheiro. Olha aí, gente. Já tá inchada. Vou lá pro forno. Gente, já assou. Preparei leite em pó, água e leite condensado. E o açúcar e o coco ralado. Já vou passar nelas, gente, ó. Gente, ficaram uma delícia essas roscas. Maravilhosas. Glória a Deus por isso, né? Olha aí, gente. Olha. Super fofas. Essas compridas com queijo, gente. Cheiro grande. Fiquem com Deus. Olha aí.